Música Como é que é? Sobrevindos a mais um episódio do Pokémon Amarelo, vamos continuar. Tinha um chocado por aqui, eu já matei esta gente toda porque tinha de treinar aqui a Ness, que já está a um nível muito mais tranquilo, não é? Nível 41, grande tranquilidade, e o Pika Pika a nível 44, está muito mais forte, não é? O que vamos fazer é, vamos antes por aqui, o que é que é muito mais fácil de fazer a cena, não é? Muito mais fácil de pôr por aqui, aqui é a cidade original e tal, aqui é onde está o professor Carvá, o professor Carvá, oi? E... fazemos surf, aqui, lá para baixo, que é muito mais fácil. É a segunda vez estou a gravar este episódio, por... andei cheio de pé... Esqueci-me de pôr o repel. Mostra, mas quem é este tipo, ainda não é nível 10, se fosse tipo a nível 40 que é para ganhar um bocado de experiência, agora é nível 10, deixa... Vamos então vir aqui, Praise Helix, e devo ter aqui alguns... Max Rebel, vamos ter de comprar mais uns contos. Porque aquela, aquela mansão é uma chatice. Vamos por aqui para estar muito mais tranquilo, não é? Andamos para aqui a 9 lugar, tipo isto aqui de pé mar alto deve-me ter um bocado de medo, não é? Pronto. Oh, uma alegria. Olha, não me viu. Finalmente chegámos a essa grande cena mesmo. E a primeira coisa que vamos fazer é ir aqui ao supermercado, comprar uns repeltos para a gente não haver interrupções na mansão. E podemos vir aqui. Quero baiar Max Repeldos Bitch. MUITO OBRIGADO, EXTREMAMENTE AGRADECIDO. Vou até vender aqui umas coisinhas e tal, Nuggets... Tahoma lá 4 Nuggets, pá, que eu não quero nada disso. . O Helix Fosil não pode ser vendido, alguma vez? Hm, vamos vender também... ...30 Gret... Gret-Ball. Porque isto foi uma péssima compra Que eu não preciso dessa porcaria para nada E se eu não preciso Vocês também não precisam Agora sim podemos abandonar E como podem verificar Com facilidade a porta está trancada E tanto não podemos entrar de forma tranquila Temos sim de vir a esta casa Incrível E com um ar um bocado sujo Oh Com uma música bem omnis Podemos entrar por aqui para dentro E vir aqui buscar isto Que é uma SK Prop E penso que aqui há mais qualquer coisa Eu meti o Pikachu à frente porque ela é um nível mais alto Assim ainda não me chateiam Acho que por aqui não há nada Aqui há uma saída Não quero ir para aí ainda Vamos continuar isso bem rápido mesmo Para poder conseguir fazer isso Num tempo tranquilo O boneca tenda um bocado mais rápido do coque Que uma pessoa até pensa Não é assim tão mal Acabou-se o repel Acabou-se mas é o cacete Era o que faltava andar aqui sem repelos Acho que falecia Temos aqui essa grande cena Que vamos ligar agora Secret Switch Que ludo Ok O que é que isto faz? Isto abre Fecha uns e abre outros Vem a ver? Pronto Este estava fechado agora está aberto E aqui dentro E aqui dentro temos uma cama Infelizmente não podemos usar para dormir na cesta Nem para curar os pica-pica Bom Vamos é continuar esta cena Subimos para este andar Temos aqui esse mambo Que eu até posso lutar contra esse mambo Vamos antes pôr é o Abajazes Aqui à frente Isto são burglars Não sei o que isto é um grande puzzle Não Como podem ver É um ladrãozeco Que tem Um Charmander Ok Mas o Abajazes Não se deixa intimidar E depois foge Parece-me bem Como é que falhaste esta merda? Explica-me lá Como é que tu falhaste esta merda? Não faz sentido nenhum Bá Deixa-te lá agora de merdas E cá está Cá está Sem medos Vá lá Estava a ver que não ia Não matava o humano De forma tranquila E agora tem um Charmian Ah é Então olha Eu vou te mostrar o porquê que eu tenho Queres ver? Tu tens um Charmian E eu tenho Incrivelmente Um Charizard Estão a ver Se bem que ele a esse nível É capaz de já ter Flamethrower Se manteve até Charmander Até esse nível Mais ou menos É suposto até já ter Flamethrower Mas Vejo Acabou-se Quem é você contra mim? Não é nada Você Não é nada Bom Já não me lembro se desliguei isto ou não Vamos seguir por aqui Este é outro gajo Tem uma Ninthale Se não me engano Aqui temos aqui uma coisinha Aqui não me engano Aqui temos Max Revive Oh Estão a ver? Eu conheço isto tudo De trás para a frente Menos quando me What the fuck? Ah já Deve ser um gajo de cima Um Ratatá de nível 43 Ih Vai lhe ame Eu nem sei se loot Não Não é já ok Super Fang Ok Como é que tu falhas esta merda? Puto Está Epá Vá Ainda por cima demora tanto tempo Porque isto é Fly Não é? O gajo é um coisinho Ele vai usar Quick Attack Vá Mata já este Damm Pronto Não foi assim tão difícil É por isso é que eu meto sempre o Sparky à frente Porque ele está a nível mais alto Acho que não há aqui ninguém acima de nível 44 Max Potion Também dá muito jeito E aqui temos uma coisa incrível Acerca do Mewtwo Eu não quero matar aquela Ninthales Porque eu gosto dela Porque ela é fixe Vamos sim avançar cá para cima Ah ok Isto está trancado Portanto Temos de vir aqui Então fazer assim Kachin Press it Rudn't Ok E podemos então seguir para aqui Assim Querem ver? Ok Kabam Olha Toc Toc E estamos aqui neste sítio incrível Acho que aqui ao fundo há qualquer coisa Daí que eu estou Cá está Um Iron Iron dá se não me engano defesa E por dar defesa Vamos metê-lo no Sparky É para ele não falecer com tanta frequência Ia dizer com tanta tranquilidade Mas ok E agora temos de ir carregar aqui neste botãozinho Secret Switch Press it Yes Who wouldn't Oi Not quite yet Ok Aqui temos um Scientist Aliás Quanto é Scientist? Eu não vou com o Ness Vou com o Heavy Da Charizard Yes Very nice Very good price Que ele tem Um Magnamite Um Magnaton E um Voltorvo Que é uma equipa muito de areia de memo Que temos de ter em conta Cá está O Charizard sem lança-chamas é um bocado caca Mas temos Slash Que faz criticá-los quase sempre E portanto Oh Tá O que é que eu disse? Portanto é que faço certeza que isto é tranquilo O Magnaton é que eu duvido que morra só com o ataque Mas podemos tentar Epá bolas Agora fiquei com o Solucio Só que é isto O que é giro é que o Magnaton e o Magnamite Na segunda geração Da segunda geração em diante Tipo também são Steel Portanto são fracos contra fogo Cá está Charizard de Val 42 Um grande mambo Muito forte mesmo E ele me dá-nos uma Poké Bola com olhos Parece-me bem E cá está Ele falece forma tranquila Claro Pronto Acho derrotou o cientista Esse grande mambo mesmo Eu penso que aqui há qualquer coisa Ah aqui isto não vai dar a nada É uma sala sem nada Aqui se saltarem ali à direita Aquilo vai vos dar ao principio E tenho de voltar a fazer tudo de novo Eu como sou um mambo que já conheço E se jura de trás para a frente mesmo Venham-nos por aqui Que bem Pronto Temos aqui outro cientista Que eu não vou estar contra ele Porque ele é um chato Consegui-se a farm Parece-me bem Aqui temos Acho que é um Carbos Já está aqui um Carbos Vamos meter no Charizard Que ele é lentinho Aliás agora Que penso nisso Speed de 104 Ele não é assim tão lentinho E o Abajazes 95 de Speed Pois eu vejo que pode ser um bocado mais rápido 68 de Speed Se calhar vou meter o Carbos Mas é na lapras Pois precisamente Eu vou meter o Carbos Mas é na lapras Não é assim Ok Isso vai dar muito jeito Ok Aqui está fechado Lá para baixo É uma saída Toda gente vem para aqui Que é muito mais tranquilo Aqui também está isto fechado E tal Portanto Vamos por aqui Diário 1 de dezembro Mewtwo É demasiado poderoso Ah é verdade Eu tenho estado a esquecer De ler estes diários Mas estes diários Dizem Como é que encontrar um Mew E isso tudo Secret Switch Press it Who wouldn't Ok Isto abre-se aqui Este gajo tem mais Um O que é que eu ia fazer Ah ia ver O que é que é Aquilo que eu banhei agora Que é um TM14 Que tem Blizzard Uh Blizzard O Blizzard Acerta Quase sempre Nesta primeira geração Vou restar É isso Ahm Vou ver quem é que pode aprender isto Então Só a Nessy e o Mew Poxa Eu não queria tirar nenhum ataque da Nessy E não vou trocar o Ice Beam pelo Blizzard O Ice Beam tem mais PP What the fuck Quem é Um Raticate nível 50 quase 43 Está bem Ah ok Está com o Abby à frente Então Abby Dá-me uma salva no gajo Que bem Não morreu Ok Acabaste de decenar a tua sentença de morte mesmo Oh cabrão de merda Fogo Ah Esses mambos não tem hipótese Pronto Estamos mais que tranquilos Pronto Agora isto fechou aqui E abriu aqui em cima Pronto Estão a ver Incrível Aqui a chegar a chegar outro cientista Como é Como é Dama Depois eu logo luto contra eles Off screen Não é possível lutar contra eles agora Oi What the fuck 46 Nossa É pá este gajo dá para ir à liga sozinho Chato do caraças Festa merda Fogo meu És um chato Ainda não foi desta Não foi desta mas agora é desta Está hoje Pois o meu share deserto é mais rapido É pá o meu share deserto é mais rapido que aquele rato Parece estranho Aqui temos isto O Wooden Que abre este aqui em cima se não me engano Que tem acho que é Solar Beam Querem ver Ah que é um Rare Candy Pensei que fosse Solar Beam Cá aqui algures Afinal não enganei-me Ia jurar que havia aqui um Está aqui Tem 20 e 22 Isto é Solar Beam Que acho que nesta primeira geração Acho que só de Só pessoal de Airvec pode A Nessie também pode aprender Ok parece-me bem bem Só para mostrar a versatilidade Ok acho que tem a Secret Key Ou seja podemos sair daqui Ainda bem que temos umas Escape Ropes Que vamos usar agora Adeus Cá está O gajo faz aqui uns Break Dance Moves e baza Cá está Estamos de volta no centro Marques Nunca tinha usado este centro Como é que viste parar aqui Eu já cá tinha vindo quando estava Para treinar ali nos gajos de água Vim aqui usar este centro para curar Vocês não viram porque eu faço o Grounding Off Screen Senão é uma ganchetice E uso e faço Speed Up Claro Como é mais do que ver dentro mesmo Agora temos de ir contra Aqui o pessoal do Blaine Que há muitas pessoas que gostam de lutar contra eles Para ganhar experiência mas acho que não vale a pena Cinnabar Pokémon Gym blablabla O Gary já ganhou Vamos expor a Ness aqui a frente A Ness é que vai ganhar isto tudo Nós não meçamos de lutar contra eles Quiz Gym you have to take a quiz if you want to see Blaine You don't have to fight us if you get it right Ver se nós acertarmos nestas perguntas Ajeta onde estamos de lutar contra os treinadores Blablabla You had a wrong and face those men are blocking the way You have to save your Pokémon for the Gym leader Yeah e a gente pode sair simplesmente e curar Caterpillar evolves into Butterfree Sim senhora Claro que sim eventualmente não é Não quer dizer que seja logo mas eventualmente sim Este treinador aqui Oi isto não faz nada Ok Test your skill blablabla Nine Certificated League Badges Não existem só oito Existem oito crachás não só nove Podemos avançar e agora se quisermos Podemos falar com eles e lutar na mesma Para ganhar experiência Test your skill Poliwag evolves 3 times Não só evolve 2 Nesta primeira geração só evolve 2 Depois é que começa a evoluir 3 Para o Poli todo Pokémon quiz Thunder moves effective against ground elements Não Cá está tudo certo isto eu sou um Eu podia ir ao quem quer ser milionário Saia de lá rico pá Saia de lá rico Seguimos por aqui Test your skill Test your skill Por acaso não li a pergunta Mas vou assumir que é aquilo que eu pensei Que é com o mesmo nível e tal Não sou em inglês Ah ia jurar que isto era o velho mas não é o velho Test your skill TM29 é o Tombstone Acho que isto nem sequer existe Acertei E pronto Temos aqui o Cota Que é o Cota que vai lutar Contra esse Mambo E eu não quero gravar não vá um gajo Tir isto mal Quem é que está em primeiro lugar? Não, não quero, não quero, não quero Opa, WTF? Ok, está a Nessy em primeiro lugar A Nessy vai dar uma sova nesse Mambo Ok, sou Blaine Os meus pokémons de fogo vão incinerar as coisas Melhor teres Burn Heal Por acaso não tenho Mas também não vou precisar Cá está esse grande Mambo Blaine Opa, começa logo com uma Ninetales Nível 48, ok Deve estar muito, mas muito mais rápida do que a minha Nessy Mas, e começa logo com estas merdas Fogo Olha, me anda caga Mas é isto o que se pretende É isto o que se pretende Porque Ele diz É suposto teres uma cura para as queimaduras E logo a seguida tenta meter-nos confusos Faz todo o sentido Oh, meu Deus, WTF É, o que gostava era que o Cuxedo gostaria de aprender-se a fazer isto WTF? Tinha de ser um critical, claro Não, não, epa Oh, WTF Vamos usar isto já Vamos usar isto já Porque eu não quero estar a voltar a usar revives depois Isto é uma treta, pá Porque ela é muito mais rápida Oh, já dá outra vez Aposto que vai voltar a fazer crit É um Fogo Um Fogo É um Fogo É um Fogo Falece. E faleceu mesmo. Eu não facilito. Eu também tenho um pokémon de fogo. Também sou badai rebelde. Tem um rapidache. Ok. Cá está um cavalo. O que é aquilo? Takedown. Daí está a nível 50. Fosga-se. E Takedown também tira vida a ela própria. Isso é que eu gosto. Towers. Perde já metade da vida. Olha, por acaso devia ter perdido demais. Stomp. Não acho que não é lá muito forte. Não sei. Já não muda muito bem. Alguma coisa a gente mete um Max Revive na Nessie e acabou. Ode esta merda. Porque ataca várias vezes de seguida. Querem ver? Towers. Ode esta porcaria. Isto é tipo um rap de fogo. Assim uma coisa. Até continue. Vês? O que vale é que são ataques tão fracos que isto parece nem faz moca. Oh my god. What the fuck? Olha. Eu agora decido fazer Growl. Parece-me bem. Meu Deus. Isto é daquela de Xana Chip. Só mesmo. É as cargas diárias. Ele tem um Arcanine. Vamos usar o AbaJasus. AbaJasus contra esse grande Mambo. Que terá de vencer esse grande Mambo mesmo. Espera, espera, espera. A gente voa daqui para fora. Ok. Teríamos voado. Ih caras. Só não vai ser com 54 agora que eu estou a ver. Tipo isto é um salto de níveis um bocado brusco. Tipo um Dai-50 o outro logo ser com 54. Reflect. Podia fazer moça mas não vai. Gain de Armor. Ah ainda eu lembro-me que o Coinceman fez isso. O Alakazam. E também não se safou. Por acaso até se safou. Até tirou muito menos vida do que o normal. Suponho que isso... Olha. Estão a ver. É isso que a gente pretende. Pronto. Este é o ataque mais forte dele. Fire Blast. Eu por acaso estava a esperar que ele fizesse uma coisa destas. Só porque sim. E resta-nos só esse Mambo. Aqui. Que é o nosso mais forte. E ao mesmo tempo é um Valente Cocó. Mesmo assim está mais forte caraças. Não é suposto. WTF? Olha mas sabem o que mais? Ele agora faz Thunder Wave. E a gente agora mata. Towers. Acabou-se. Estão a ver como isto é fácil? Eu acho é que tenho que ter umas grandes cagas contra nestas batalhas. Porque... Morro quase sempre. Ou melhor. Quase que morro sempre. E no final nunca morro. Salve-me sempre. Grandes cagas. Ok. Espera, espera, espera. Ele tem uma coisa interessantíssima para mim. Mas nós já não temos espaço. Temos de jogar qualquer coisa fora. Vou jogar este Awakening fora. Que está aqui há muito tempo. E nunca consegui a usar. Ele vai nos dar o Fire Blast. Que o outro também tinha. Tem M38. Isto é o Fire Blast. Cá está. Charmilla no Panetta. Would be good bet. Tipo. Vai fracos. Porque o Charmilla e não Charizard. Porque é um Panetta e não um Rapideste. Isso é estúpido. Seja como for pessoal. Este vídeo vai acabar por aqui. No próximo episódio. Vamos fazer o último crachado. Volto à Avenida de M-City. Espero que tenham curtido. Se curtiram, aumentam o gosto. Comentem e partilhem-se. Subscrevam. E obrigado por verem. Até a próxima. E cheers.